Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Ajuda aí, Sérgio! Banda Show! 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 Construção musical com 294.7, cultural de Pejuta. Em primeiro lugar, 295.8, Consime, que são o Francisco do Compre. Cuidado com os rôminos, hein, gente? Cultural e Consime, pegar o mapa aqui, por favor. Fico... Fico... Futurado. Consime, querido. Vamos lá. Resultado da banda marcial Acesso Recente Com 119.5 Você é do quilômetro 100 Baliza Com 41.4 Você é do quilômetro 100 Baliza masculino Com 38.8 Concebe do quilômetro 100 Baliza masculino Com 40 pontos Concebe do quilômetro 100 Cartel Com 60 pontos Para ele de Ibirapitanga Pelotão cívico Com 50 pontos Canção de Salinas da Margarida Pelotão coreográfico Com 48.5 Faêve de Ibirapitanga A palação musical Em terceiro lugar Com 118.1 Faêve de Ibirapitanga Em segundo lugar Com 118.5 Faêve de Ibirapitanga Em primeiro lugar Com 119.1 Faêve de Ibirapitanga Com 119.1 Faêve de Ibirapitanga Com 119.1 Faêve de Ibirapitanga Faêve de Ibirapitanga Faêve de Ibirapitanga Com 119.1 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 Faêve de Ibirapitanga Manda Marcial Sênior Regente Concentre 19.8 Nova geração de Atenção João Baliza Com 49.9 Nova geração de Atenção João Baliza masculino Com 49.9 Nova geração Com 39.7 Nova geração Nova geração Cartel Com 60 pontos Nova geração Com 49.9 Nova geração Pelotão coreográfico Com 49.8 Nova geração Com 49.8 Com 49.8 Nova geração Em segundo lugar, com 119.4, Falcum, de Sábado. Cuidado com os ángulos! Cuidado com o código de ética! Cuidado! Sim, cuidado! Então controle! Então controle! Vamos falar! Mas eu tenho que tirar a atenção, filho, e você sabe disso. Não vai ter nem que você está. Preparo aí o seu regulamento. Concordo. Ei, ei, a planilha aqui. Filho, depois pegue a planilha aqui. Em primeiro lugar, com 119.6, nova geração. Olha ali. Que me dá mais. Tá preocupado, né? Por que isso? Que me dá mais? Ô, Kiko! Vem pegar seu paféu! Eu. Salve o meu irmão, um beijo Resultar A banda bacia é o show Cadê o representante da Copi, para amanhã? É o Simar, por favor A Contemporânea também estava sozinha no sertão Por isso que ela leva o... Isso É a turma Sua pontuação foi... Olha, o Simar Seu regente ficou com 53.9 Seu palatão coreografe com 17.4 E a banda com 239.8, ok? Só para a linha, cadê? Dia 17 estaremos lá em Simontina, na grande final É verdade? Vamos partilhar Convidar Jusílio e Binho, Denise Convidar Binho e Denise para ir na final a Simontina Atenção, alunos da FUNCIM, alunos da FUNCIM, dirijam-se a escola onde vocês estão. Bom, ayttão do retailers